Olá, você sabia que existem mais de 14 mil barragens espalhadas pelo Brasil? Pois é, a maioria delas estoca água para consumo. Desse total, aproximadamente mil acumulam resíduos de atividades industriais, inclusive a mineração. O desastre causado pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, acordou o país para uma obscura realidade. Estamos preparados para situações como essa? Para responder a esta e outras perguntas, recebemos o representante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Tadzio Coelho. Tadzio, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no Cidadania. E eu queria começar sabendo exatamente o que é esse movimento pela soberania popular na mineração. Obrigado, André, pelo convite e pela chance de a gente debater a mineração, incentivar o debate público sobre a mineração. É importantíssimo esse espaço. Há bastante tempo a gente vem lutando por conseguir conquistar esse tipo de debate, de incentivá-lo. E o MAM é simplesmente um movimento social em que pessoas atingidas pela mineração se uniram e estão tentando organizar seus interesses, implementar suas demandas. E, dessa forma, conseguem, através da mobilização popular, dos trabalhadores, dos atingidos, implementar seus interesses e tentar regular a mineração. Quem são esses atingidos? São, fundamentalmente, moradores de regiões onde é feita a extração mineral ou, então, o transporte dos minérios por meio de minerodutos, ferrovias, rodovias, portos. E são pessoas que são, de alguma forma, afetadas por essa atividade, pelo transporte, pela extração. E também são atingidos os próprios trabalhadores, por conta das condições de trabalho, os acidentes que são conhecidamente maiores no setor extrativo mineral do que em outros setores. E, dessa forma, eles se uniram e fizeram o MAM. E, Tadio, vocês têm uma avaliação sobre as consequências do desastre de Mariana, né? Vocês têm um nome bem interessante, é Antes Fosse Mais Leve a Carga. Você pode dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre as conclusões desse relatório? Claro. Em primeiro lugar, esse relatório foi realizado por um grupo de pesquisa, que reúne pesquisadores do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e Goiás, chamado Poemas. E, por conta do que aconteceu em Mariana, nós nos unimos, fizemos esse trabalho de pesquisa. E, inclusive, o título é uma referência clara a uma famosa poesia do Carlos Drummond de Andrade, Antes Fosse Mais Leve a Carga. E nós nos unimos para realizar essa pesquisa que fizesse uma interpretação econômica, social e política do ocorrido em Mariana e sua relação com a Samarco. Dessa forma, nós estamos tentando refletir sobre os efeitos e os impactos da mineração, as condições do momento do mercado internacional dos minerais, principalmente do minério de ferro, e os efeitos nas populações e trabalhadores da região. Porque o que aconteceu em Mariana é, essencialmente, um impacto não isolado, mas sim sistêmico da atividade econômica da mineração. Ele não pode ser encarado como um fato isolado. Então, nós nos unimos e fizemos esse esforço. Está sendo lançado, inclusive, em Mariana, no dia 14 de dezembro, pela plenária do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que é também a reunião de todos os movimentos com perspectiva crítica à mineração, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, organizações da sociedade civil. E a gente está publicando essa pesquisa, exatamente nesse dia. E, então, assim, pelo que você falou, a gente pode encarar o que aconteceu em Mariana como um acidente ou como um crime? O crime, quem dirá isso, é o poder judiciário, né? Se foi crime, o que aconteceu. O que nós podemos dizer é que não foi acidente, tendo em vista que existe já um histórico de rompimento de barragens, de mineração, principalmente no estado de Minas Gerais. Segundo o levantamento que a gente fez, a partir de 2001, aumentou bastante o número de rupturas. Até em 1986, antes de 2001, 1986 havia sido o último rompimento de barragem. A partir de 2001, aumenta bastante esse número de rompimentos. São, no total, até um momento de grande impacto socioambiental, sete. Então, é possível dizer que não se trata de acidente, se trata, sim, de uma característica estrutural, sistemática, da mineração, do modelo de mineração que existe no país. Em relação ao crime, é importante dizer quais são os agentes responsáveis pelo que aconteceu. Se vai ser investigado como crime, há de haver também réus, né? E a gente tem que dizer que a Samarco, em primeiro lugar, a Samarco é uma empresa independente, com CNPJ registrado e tudo mais. Porém, ela é uma joint venture. Ela é uma associação de duas empresas, que são a Vale SA e a multinacional anglo-australiana BHP Billiton. E ambas são, têm 50% das ações, cada uma da Samarco. E são, com certeza, agentes importantíssimos em qualquer tipo de investigação que a ruptura da barragem do fundão vai gerar. Então, é importante dizer isso. E a BHP Billiton, ela assume uma estratégia de visibilidade reduzida. Isso é, poucas empresas de comunicação estão dizendo, no momento, o nome da empresa. Estão falando sobre a BHP. Mas por que você acha isso tão importante assim? É importante porque essa empresa adota essa estratégia no mundo inteiro. Ela tem uma carteira de investimentos bastante diversificada, o que leva a ter também o faturamento alto, o lucro líquido alto, por conta de tudo isso. Porém, ela não é vista, ela não é publicizada da forma que, por exemplo, a Samarco. A Samarco é a fachada dessas duas empresas. Na verdade, a parte operacional, então, recai sobre a Vale, principalmente. E os investimentos, metade dos investimentos, são da BHP Billiton. Então, ela também não é responsabilizada quando se fala do acidente. Não é responsabilizada. Raras vezes você, é possível ver o nome da BHP Billiton sendo citado. Porém, ela está envolvida em várias violações socioambientais no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, é importante dizer que existem também esses dois outros agentes, além da Samarco, por trás de tudo o que aconteceu. Então, qualquer tipo de investigação, há de se pensar nesses outros dois agentes. E, Tadio, quando eu comecei a pesquisar esse assunto, me causou estranheza que a gente esquece dos acidentes que já aconteceram de 2000 para cá. E eu vi, teve acidente em 2001, 2003, 2006, 2009. Teve um em 2014, lá em Itabirito. Acidentes que impactam, assim, meio milhão de pessoas ficam com... Não podem pegar a água do local onde geralmente costumam pegar, que tem que ter captação de água em outro lugar. Os rios morrem, teve soda cáustica, enxofre. Mas todo mundo esquece. E até os meus colegas jornalistas também esquecem. A Samarco já foi responsabilizada por outros acidentes também, não? A Samarco tem um extenso histórico de violações socioambientais, principalmente em Minas Gerais. A partir de 1998, 2000, se tornam mais frequentes. Não só da Samarco, de todas as empresas de mineração, é possível notar que existe uma maior frequência de violações socioambientais a partir dos anos 2000. A principal razão para isso é o aumento do preço do minério de ferro. Aumento do preço ou a diminuição do preço? Aumento do preço. Em primeiro momento, existe o ciclo de alta, que é caracterizado como o boom das commodities. As commodities são bens primários que são vendidos no mercado internacional, segundo certas normas e padrões, e são chamados de commodities. O preço dessas commodities, principalmente as minerais, aumenta bastante por causa da inserção da China no mercado internacional. A demanda chinesa impulsiona, então, o preço dos minerais para cima, a demanda chinesa, e há uma intensificação do ritmo de extração mineral no Brasil, por conta do aumento do preço do minério de ferro. Então, existe de 2000 até 2012, 2013, o primeiro ciclo, que é o ciclo de alta, o boom das commodities. O que vem a seguir é o ciclo de baixa. Que caiu o preço do minério. Caiu o preço do minério, gerou o que se chama ciclo reverso. A partir desse momento que caiu o preço, também diminui o faturamento da empresa. E a empresa, num primeiro momento, ela tenta aumentar a extração mineral. Todas as empresas estão aumentando a extração mineral. Para compensar que o preço está mais baixo, é isso? Exatamente. Para compensar a queda no faturamento, elas aumentam a extração mineral. Isso, em um primeiro momento, pode parecer um ato irracional do ponto de vista do mercado. Se tem uma diminuição da demanda, você aumentar a oferta parece algo irracional. Porém, como essas empresas são pautadas por uma racionalidade de curto prazo, rentista, pautada na demanda de suas acionistas, no caso a Vale, a BHP, elas são pressionadas a produzir em curto prazo, o lucro líquido o maior possível. A forma que eles encontram, então, é o aumento da extração mineral. E, por outro lado, a queda dos custos trabalhistas e ambientais. Isso é importantíssimo notar, porque é exatamente nesse momento de queda, no momento que existe o ciclo reverso, ele se inicia, é que aumentam também as rupturas, os rompimentos, as violações socioambientais. Porque, simplesmente, os gastos diminuem com questões trabalhistas e socioambientais. Então, nós estamos enfrentando agora o momento mais crítico desses ciclos da mineração. E a atividade é caracterizada por ciclos. A instabilidade dos preços no mercado internacional mostra bem isso. Enquanto bens manufaturados mostram curvas muito menores do que nos bens primários, os bens primários têm curvas larguíssimas, amplas. Isso é instabilidade social e econômica. Isso tudo gera também atitudes e ações das empresas para se adequarem a esse mercado. Então, quer dizer, o preço do minério cai, eles extraem mais, extraindo mais vai ter mais rejeito, tem menos cuidado, menos investimento na segurança. Você falou também que afeta, de alguma forma, os empregos. Eu queria que você explicasse como é isso. E, acontecendo isso, maior probabilidade de acidentes, de rompimentos, como todos esses que a gente vem vendo na última década. Só voltando a um ponto da pergunta anterior, que eu acho importante frisar, é que os cinco municípios com maior recebimento de CEFEM, Compensação Financeira por Exploração Mineral, que é o Royalty da Mineração, os cinco principais arrecadadores de CEFEM em 2015 em Minas Gerais, sofreram todos eles com algum tipo de rompimento de barragem, desde 2001. Isso é um dado importantíssimo porque mostra que, no momento em que aumenta-se a extração mineral, também existe o que você acabou de dizer, que aumenta também a probabilidade de rompimento de barragens. E, dadas essas condições atuais do mercado da mineração, também cai o número de empregos. É importante frisar que a atividade econômica da mineração não é intensiva em mão de obra, ela é intensiva em capital, isso é, o mesmo investimento aplicado em outros setores gera mais empregos do que na mineração. A mineração, então, ela padece por esse mal de ser bastante mecanizada, automatizada, a extração é feita por motoniveladoras, caminhões fora de estrada, e tudo isso acaba diminuindo a presença do fator trabalho. Então, os empregos gerados são poucos, são muito poucos, se comparado a outras atividades, é uma comparação. Porém, nos locais onde existe a extração mineral, que a atividade econômica, a mineração é caracterizada por rigidez locacional, isso é, não tem como retirar a jazida de um lugar e colocar em outro, se a jazida está no lugar, haverá de fazer a extração naquele lugar. E, quando comparado o número de empregos à população dessas regiões, é relevante o número de empregos. Para as comunidades. Para as comunidades. O número de empregos frente à população regional é bastante alto. Há de se reconhecer isso. Porém, a grande maioria desses empregos, trata-se de empregos terceirizados, de contratos, geralmente trabalham com manutenção, limpeza, trabalhos com baixa qualificação, exatamente nesse tipo de mão de obra, nesse tipo de função é que se emprega a mão de obra local, porque a maioria da mão de obra especializada vem de outros lugares longe, distantes, de onde é feita a extração mineral. Então, existe essa questão. O que, na verdade, acontece é a formação de um discurso a favor da mineração. Superestima-se os benefícios e subestima-se os impactos negativos na mineração. Existe uma... Se enubla a realidade do jeito que ela é, na verdade. E o que acontece, então, é que eles jogam o tempo todo com essa questão do emprego. E essas regiões são muito pobres, em geral. A renda média de Mariana, por exemplo, dos domicílios rurais de Mariana, se comparado com outras regiões de Minas Gerais, é bastante insatisfatório. Então, existe a questão da pobreza na região e existe a questão da criação de empregos. O tempo todo as empresas jogam com isso, se aproveitam desse elemento, porém, o que acontece é que, como a mineração não distribui renda, como ela não cria tantos empregos, os empregos criados na região não são de alta qualificação, ela não tem uma circulação alta de renda, ela é sempre concentrada. Então, ela faz com que a pobreza sobreviva. Eles se alimentam. A mineração e a pobreza não conseguem... Quando acaba a mineração, fica a pobreza. Porque a mineração é de curto prazo. Obviamente, como todos dizem, o minério não dá a segunda safra. Porém, coexiste com a pobreza. Então, quer dizer assim, na realidade, quando se diz que uma comunidade é dependente da mineração porque gera muito emprego, na realidade, aqueles empregos são os menos qualificados, geralmente de pessoas terceirizadas, a maioria, nas comunidades locais, não gera tanto emprego quanto deveria, quanto, por exemplo, talvez os lugares que... os países que estejam importando esse minério, lá, esses empregos são gerados, correto? Exatamente. Para processar o metal de alguma forma, o minério e transformar em bens de consumo. Então, assim, a mineração, o que você está dizendo aqui, não gera tanto desenvolvimento quanto se diz? A questão é que o desenvolvimento na mineração é um desenvolvimento de curto prazo, um desenvolvimento fugaz. Gera-se uma renda mineira, gera-se uma arrecadação, um certo número de empregos, porém, num período muito curto de tempo. E esse período tende a diminuir ainda mais com o aumento da extração mineral. Carajás é um claro exemplo, a previsão... Carajás é a maior mina de minério de ferro do mundo, da céu aberto, pertence à Vale SA, está no sudeste do Pará, e a previsão no começo era de 400 anos de depressão mineral, extração mineral. No entanto, com a intensificação do ritmo de extração, foi para 2040 a data projetada para a exaustão das minas. Isso é, o desenvolvimento de curtíssimo prazo. E é um desenvolvimento concentrador de renda. Essa que é a grande questão da mineração. Ela incentiva não só a existência da pobreza, mas também a desigualdade social. A relação entre desenvolvimento socioeconômico e mineração é muito distante. O problema é que as mineradoras, na ânsia de criarem esse discurso a favor da atividade, incentivam essa visão de que irá criar os empregos, a arrecadação, a redenção social dos locais. No entanto, o que faz é fazer com que a pobreza sobreviva. Precisa um do outro. Inclusive, a população pobre tem menor probabilidade de se mobilizar. Simplesmente porque necessita daquele emprego naquela hora. Entendi. Em termos de impostos, tributos, isso é uma coisa muito relevante para o país, que a gente diga que compensa a exaustão dos recursos minerais ou os acidentes que podem acontecer? Um grande problema é o royalties da mineração. É bastante reduzida a quantidade, se comparado a outros países. A CEFEM vai de 1% a 3% do lucro líquido das empresas, dependendo do mineral extraído. No caso do minério de ferro, é 2%. E em outros países, como Canadá, Austrália, chega até 15% do lucro bruto. Isso é, comparativamente, a CEFEM, o royalties brasileiro, o royalties da mineração brasileiro, é bastante reduzido. E 65% dele é direcionado para municípios minerados. É importante também dizer que o município não é minerador, o município é minerado, e minerador é a empresa. E boa parte dessa divisa gerada, ela acaba servindo com, sendo direcionada com o próprio custeio da atividade. Por exemplo, com o fornecimento de água, o crescimento da demanda por serviços públicos, por conta de uma população que migra para essas regiões mineradas, atrás de empregos e oportunidades. Então, existe um aumento de serviços de saúde, de serviços de educação, etc. Manutenção das rodovias, que são bastante utilizadas pelas mineradoras. Algumas utilizam, inclusive, na logística de transporte. A própria rodovia, enquanto forma de transporte do mineral, e fazendo dessa balança, prós e contras, gastos e ganhos com isso, é possível ver que na maioria dos municípios minerados, existe um desequilíbrio por conta dos danos de... Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da água. A mineração, ela acontece em locais onde há água abundante, e beleza natural também. E você falou dos minerodutos. Eu vi, parece que nós temos quatro no Brasil, três deles pertencem a San Marco. E são minerodutos, assim, de quilômetros, 400 quilômetros, saem de Minas Gerais até o Espírito Santo, até o mar, até o Rio de Janeiro. Eles carregam, assim, para carregar o minério, são 3 milhões de litros, 2 milhões e meio de litros por hora. Pelo dossiê, são 100 milhões de litros por dia, assim, números enormes. Você sabe se essa água, ela volta para o local onde ela foi retirada? Ou se ela causa algum impacto lá no local onde ela é despejada? Em primeiro lugar, há de se dizer que a mineração, uma das necessidades da mineração é a farta oferta de água. além de ser intensiva em capital e não intensiva em trabalho, ela é intensiva na utilização de água. Por que é intensiva na utilização de água? Principalmente por conta dos processos de beneficiamento dos minerais e separação dos minerais. É importante, então, que essas empresas contem com uma farta oferta de água e a preços baixos. Isso faz com que as vantagens comparativas, os lucros aumentem. Então, existe essa questão da pobreza que a gente já debateu, que oferece uma farta mão de obra, mão de obra barata, e também existe a oferta de água, que o Brasil é uma das potências hídricas do mundo. E essa farta oferta de água acaba diminuindo também os custos. O mineroduto foi bem legal você tocar no ponto dos minerodutos, porque a gente tem o título de primeiro e segundo maior mineroduto, maiores minerodutos do mundo. Os dois saindo de Minas Gerais e indo para Portos e no Espírito Santo. A primeira é da Anglo-América, a segunda é da Samarco. E aí, a utilização de água, o minério é transformado em polpa em grande parte com a utilização da água. O mineroduto é praticamente, a maior parte do mineroduto é feito com a utilização da água. Não seria melhor colocar isso numa ferrovia? A ferrovia também gera uma série de impactos. A estrada de ferro Carajás é um caso exemplar disso. Além dos atropelamentos, existe a geração de poluição sonora e poluição aérea. Ao longo do trajeto da ferrovia, são várias comunidades que são afetadas por causa disso. Mas aí a gente então faz o quê? A gente para de extrair? Existem alternativas sustentáveis à extração de minério, ao uso do minério? O que a gente faz? Há de se dizer também que a mineração nunca vai acabar. É uma base produtiva da sociedade moderna é a atividade mineradora. Inclusive, a maioria dos produtos utilizam minerais, etc. Isso é um fato, ninguém está questionando isso. A grande questão que se coloca no Brasil é que a mineração é feita de uma forma predatória. A intensificação da extração mineral, os impactos gerados nas comunidades, tudo isso está envolvido nesse tipo de modelo que a gente tem hoje. sustentabilidade e mineração são coisas opostas, eu diria. Eu não colocaria a mineração como um setor possivelmente sustentável. Eu diria que ele tem uma série de maus necessários que estão envolvidos com a atividade, impactos que são fixos, que não podem ser mitigados, não podem ser evitados, nada disso. Então, há de se constatar esse fator. Existem impactos que são fixos. Então, a gente vai ter que pensar de uma forma de, saindo da caixinha, para soluções, para a mineração conviver com o meio ambiente ou, sei lá, reciclar ou outros produtos, porque, pelo visto, não... Existe, sim, claro. Existem alternativas na mineração. É possível fazer um tipo de mineração que gere menos impactos. Sempre irá gerar esses impactos. Porém, é possível, sim, diminuir alguns desses impactos. Porém, há de se regular a intensidade de extração mineral. Esse que é o fator importante. No Brasil, não existe qualquer perspectiva de lei, perspectiva crítica, perspectiva institucional, que possa regular a extração mineral. É importante regular isso. O que está acontecendo no país nos últimos 20 anos é que a economia do país se reprimarizou. Isso é, o setor primário exportador passou a ocupar um espaço muito maior do que o setor industrial de bens manufaturados. Isso tem uma série de repercussões e efeitos. E eu diria que um desses efeitos é o rompimento da barragem de Mariana. Só uma perguntinha a mais. O Congresso está discutindo esse novo marco regulatório. Eu queria que você me falasse rapidamente. O novo marco regulatório da mineração, isso é uma oportunidade? Não. Não é uma oportunidade. Da maneira que está feita o novo marco, o projeto de lei, é preferível que a gente fique ainda com o velho marco, com o marco de 1967 do regime civil militar. Rapidamente, por quê? Principalmente porque esse marco atual, o projeto de lei apresentado pelo relator Leonardo Quintão, que foi financiado, 40% da sua campanha por mineradoras, atende principalmente os interesses das empresas mineradoras. Foi um marco, foi feito para as mineradoras. Inclusive, o projeto de lei, eu tive acesso, nós do Poemas e do Man tivemos acesso a esse projeto de lei. A autoria, boa parte desse projeto de lei, é de um escritório que se chama Pinheiro Neto, de São Paulo. E esse escritório tem como alguns dos seus clientes, a Vale, a Samarco, etc. Então, por isso, a gente diz que esse marco representa sim os interesses das mineradoras. E a gente tem que pensar em outras coisas. Áreas livres de mineração, extração mineral e o seu ritmo, e escalas. Tudo isso há de se pensar. Não está se colocando hoje no debate público no Brasil. Porém, eu penso que, por conta disso que aconteceu em Mariana, a sociedade brasileira vai complexificar esse debate. Eu acho que, inclusive, o programa que a gente está realizando aqui vai, incentiva nesse sentido. E espero que, muito em breve, isso não seja apenas um debate de acadêmicos e movimentos sociais, mas sim de toda a sociedade. Tá, Dziu. Obrigada. É isso que a gente espera também com o programa, promover o debate. E obrigada por ter participado aqui do nosso Cidadania. Neste programa, nós conversamos com o representante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Tadziu Coelho, sobre os impactos socioambientais da atividade da mineração no país. Se você quiser criticar ou sugerir assuntos para o Cidadania, ligue para o 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Caso queira rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse senado.leg.br barra tv. Até o nosso próximo programa. Atenção. Aenço. 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 Legenda Adriana Zanotto